A energia que nos faz subir e nos mantém no alto Que não conhece fronteiras nem limites Uma energia que anima, que aquece, que ilumina Que nos enche de otimismo, de ambição, de confiança E que em breve vai estar ao seu alcance Vem aí o negócio da energia positiva Galp Energia, a sua energia positiva